Olá, seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática e hoje eu te mostro porque você precisa fazer uma limpeza preventiva na sua máquina olha a situação que essa máquina ficou em apenas 6 meses de uso se liga no vídeo E aí, acredita agora que a sua máquina precisa ter feito a limpeza? Sem contar que a máquina quase deu perca total, né? Porque o cooler estragou do processador e da fonte o slot danificou de tanta poeira que estava dentro a máquina ficou em estado crítico E aí, vamos fazer uma limpeza na sua máquina? Não deixa de ver o procedimento como é feito nesse vídeo aqui nesse link Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, dar aquele like e a gente se vê no próximo vídeo Valeu!